Estou muito nervioso Calma, Calma, Calma Calma, Calma, Calma Tudo bem, Tudo bem, Tudo bem? Sim, Tudo bem Um, 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 Um Não, Um, Um, Um Não, Um, Um, Um Um, Um Sobrementagem Gooo Yeah Sobrementagem A porta não abriu, a porta não abriu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu filho erraram! O que é isso? Meu Deus! Nós fizemos! Oh meu Deus! Nós saímos! Nós saímos! Nós saímos! Nós saímos! Nós saímos!